E foi divulgada hoje a relação dos profissionais de saúde inscritos no programa Mais Médicos. Agora, para a inscrição ter valor, é necessário homologar a participação no programa e assinar um termo de compromisso até o próximo sábado, às 16h. Para consultar o resultado e confirmar a participação, basta acessar o site do Mais Médicos. A lista final com profissionais e municípios que estarão nesta primeira seleção vai ser publicada na segunda-feira, dia 5, no site do Ministério da Saúde. O programa Mais Médicos pretende ampliar o número de médicos no interior do país e também nas periferias das grandes cidades.